Você sabia que os cartórios do Mato Grosso estão interconectados com uma central eletrônica? A SEI? Por meio dela é possível encontrar, solicitar e receber documentos, informações, certidões e muito mais. São mais de 230 cartórios espalhados por 141 municípios, todos conectados pela internet. O acesso é simples, prático e disponível a qualquer pessoa. Acesse www.sei-anoregmt.com.br Faça seu cadastro gratuitamente, disponível também em APP.